Fala, minhas negas! Tudo certo? Hoje vai ter preparação de pele aqui no canal. Bom, não seria um especial de Natal sem uma preparação de pele, um especial de fim de ano na realidade, né? Então se você gosta de vídeo de maquiagem, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações pra ficar sempre por dentro das novidades. E vamos ver essa preparação de pele. Bom, eu pensei, o quê? Tá um calor da peste, né? Dezembro é sempre um calorzão. E eu tô vendo aí nos vídeos das minhas colegas blogueiras, elas ensinando aquela pele ultra master power pesada, difícil de ser feita, a maioria, né? E, gente, muito desconfortável pra ser usada no calor. Eu não dou conta de usar uma pele daquela no calor. Então eu vim mostrar pra vocês provavelmente a pele que eu vou usar. No dia das festas aí, Natal, Ano Novo, enfim, tudo que tiver, tá? Comecei, já já apliquei um primer no meu rosto. Apliquei o primer da Mary Kay, aquele siliconadinho, que dá uma disfarçadinha nos poros e segura oleosidade, beleza? Bem básico, bem normal, bem simples, tá? Em seguida, eu gosto de fazer o quê? Eu venho com um corretivo. No caso, esse aqui que eu vou usar é o corretivo líquido médio 04 da Tracta. Não é o mate, é aquele mais cremosinho mesmo. Ele é exatamente do tom da minha pele. Tipo assim, na câmera aqui com a luz, até parece que ele é um pouco mais claro. Mas não é não, ele é exatamente do tom da minha pele. O que que eu faço? Eu vou passar bastante dele na minha olheira pra esconder ela. Aqui no nariz, eu dou uma melecadinha também, porque meu nariz é bem vermelhinho. Parece até a rena do Papai Noel, mas não sou, tá? Com a Beauty Blender, não tá molhada, mas poderia estar, é que eu esqueci de molhar. Eu vou espalhar esse corretivo. Já trago pra parte superior do olho esse produto, pra dar uma camuflada aqui nas veinhas e tudo mais. Já vou espalhar aqui, ó, por todo o meu nariz, vindo aqui, assim, ó. O pouquinho de produto que vai sobrando na esponja, eu vou levando pro resto do rosto, só pra dar aquela uniformizada, sabe? Nada demais, nada pra ficar muito pesado ou desconfortável, tá? Levando em consideração que principalmente a festa de Natal é um jantar, né? Em média, você fica aí maquiada umas quatro horas, não precisa mais do que isso. Não precisa só uma maquiagem de tanta duração, de alta duração, é mais uma maquiagem de efeito, pra você sair bonitinha nas fotos, não é? Você pode pegar qualquer corretivo mais claro, tá? É que o meu da Ruby Rose, que eu gosto, acabou. Então eu vou vir nessa paletinha da Benayi, vou pegar esse clarinho aqui do meio, só pra dar uma iluminada aqui abaixo do olho. Bem pouquinho, assim, só pra dar um tchanzinho. Com o que tem de sobra do mais claro, eu vou vir no topo do meu nariz, no centro da testa e no queixo. E aí você espalha bem, tá vendo? Não tem muito segredo nessa maquiagem. Com o pó da Vult, o 02, eu vou selar isso aqui. Embaixo do olho eu vou vir com um pincel bem pequenininho, pra garantir que eu vou preencher bem essas linhazinhas, como eu usei um produto cremoso, tá? Pra garantir que vai ficar tudo no lugar. Depois que eu apliquei debaixo do olho, eu vou vir com um pincel Dual Fiber, porque o Dual Fiber vai me dar menos cobertura. E vou aplicar por todo o rosto esse pó, selando todo esse corretivo claro que eu passei no meu rosto. Eu já tava com a sobrancelha pronta, tá? Pra quem ficou curiosa aí. Tô sentindo que o meu nariz ainda tá um pouquinho pegando, tá? Então eu vou vir com um pincel um pouquinho mais fofinho e vou depositar pó só nessas regiões aqui, onde eu concentrei mais o corretivo. Pra selar bem e garantir que vai durar bastante aí agora sim. Com um pozinho de contorno, esse é o Harmony da MAC, eu vou fazer os contornos do meu rosto pra devolver profundidade e aí você já vai... Uh, achei que tinha um bom produto nesse pincel. Criando a demarcação do seu rosto, sabe? Devolvendo as profundidades. E sempre que você for esfumar o contorno, esfuma ele pra cima, não esfuma pra baixo, pra não te deixar com o rosto torto. E vamos pôr na papada pra emagrecer. Com um pincelzinho de blush eu vou aplicar um blush rosadinho. Esse é o... não lembro qual que é, eu só sei que é da Physicians Formula. Ele é muito fofo. E ele não é um rosa muito pá. E ele tem um brilhinho que já te deixa coradinho assim, com um vício na pele muito bonito, muito delicado. E aí, de iluminador, eu vou usar o que eu fiz com vocês aqui no canal, tá? O meu jelly iluminador. Ele fica lindo. E se você esparramar ele assim com batidinhas, não vai manchar seu maquiais, vai ficar lindo. E ele fica tanto lindo sozinho, como de base pra outro iluminador, tá? Se vocês quiserem aprender a fazer esse iluminador, eu vou deixar o link pra vocês aqui na... no boxzinho aqui, sabe? É só clicar que vai dar pra vocês irem direto pro DIY desse iluminador. E a pele tá pronta. É essa pele que eu queria mostrar pra vocês. Uma pele rápida, simples, fresh, que você fica bonita pras fotos, mas não demorou muito tempo. Não tô com sensação nenhuma quase de maquiagem no rosto, tá muito calor, inclusive vocês devem de estar escutando o ventilador, mas não tem como gravar sem ventilador. Ou é com ventilador ou é sem vídeo. Então, vamos gravar com ventilador, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece do like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo. E até o próximo vídeo.